Ah, sim, tá ótimo, Pronto. Vamos lá, então. E vai ler? Pode ser tu, Pedro, começando aí. Ah, será que eu não gosto de ler, né, na... Artur, então. Artur, pode ser? Pode. Calma, deixa eu virar a tela aqui, para não virar. Escrever... Calma, é ali em cima? Não, não, só o texto mesmo. Esse que está entre aspas. Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala as artes visuais... Peraí. A música embala, as artes visuais animam, as artivas, como a dança e a arte representar, entretém a primeira, porém, a parte da vida... a fazer dela. Ele está com o dedo no microfone, eu acho. Arthur, Arthur. Tá, se fosse até... Entretém. Pode continuar, então. Deixa eu ver quem é. A Brenda Silva, pode ler, Brenda? Então, vamos lá. A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono. A segunda, o conteúdo não se afasta da vida, mas porque usam de fórmulas visíveis e, portanto, vitais. Outros, porque vivem da mesma vida humana. Não é o caso da literatura. Tá, quem pode continuar? Maria? Maria? Eu? Sim. Onde parou, prof? Estava só ouvindo. Essa simula a vida. Essa simula a vida. O romance é uma história do que nunca foi um drama. Nunca... Não, olha a pontuação aí, Maria. É, tá no celular, eu não consigo ler, bruxo, mas... Vai. Tá. O romance é uma história do que nunca foi e um drama é um romance dado a uma narrativa. Não, pode continuar, Laura. Tá, peraí. Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém pega, pois... É porque a minha telinha tá bem ali em cima, mas... Pois que ninguém fala em verso. Deu certo, deu certo. Então, esse texto aí, esse pequeno texto foi retirado desse livro, né, do Fernando Pessoa, e ele cita um pouquinho a questão escrever, né? Então, ali, ó, vejam que ele cita a literatura, a música, as artes visuais e as artes vivas, que seriam a dança e, digamos, a arte de representar, no caso, dos atores, né? Então, ele faz um comparativo entre essas várias artes e eu queria que vocês me dissessem, depois de reler o texto aí individual, o que que seria a primeira que ele fala? A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono. A quem se refere a essa... A essa primeira fala? A primeira... Quem seria a primeira? Estão acompanhando o texto? A leitura? Como? A leitura? Não, não é leitura. Ó, escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas entretêm. Qual seria a primeira aí que ele cita? Alguém conseguiu identificar? Mariana. Mariana? Júlia? Professora, você está perguntando sobre essa... a primeira? É, a primeira, ele está citando alguma coisa que ele já falou antes. Eu quero saber quem seria essa primeira que afasta-se da vida por fazer dela um sono. A leitura? Não é a leitura. Ali seria a primeira que ele está falando é a música. Então, ali ele diz... A primeira afasta-se da vida por fazer dela um sono. As segundas, que seriam as artes visuais e as artes vivas, as segundas, contudo, não se afastam da vida. Umas porque usam de fórmulas visíveis e, portanto, vitais, e outras porque vivem da mesma vida humana. Então, ele está dizendo que a música é uma maneira de nos levar ao sono, né? De nos retirar da realidade, talvez, alguma coisa nesse sentido. E as artes visuais, a dança, a arte de representar, entretém. Vocês entendem esse entreter? Distrair? É. Mais ou menos. Distrair, distrair. Às vezes, até alegrar, né? Geralmente, quando a gente faz dança, vê um espetáculo de dança ou até faz a dança, é muito bom. É uma das ótimas recomendações de atividade física, né? Porque, além da parte física, a dança e a música também nos propiciam, assim, vários benefícios no sentido emocional, né? Então... Então, é isso que ele está querendo dizer aí. E a questão escrever, não é o caso. Ela simula a vida. Ela simula a vida. Geralmente, a gente escreve, no caso, quando ele está falando de um romance, a gente fala de alguma coisa que já foi vivida, ou de alguma coisa que a gente gostaria de viver, ou de alguma coisa que a gente sonhou e passou para o papel, né? Esse é o caso da literatura. Então, eu queria que vocês anotassem, gente, com marca texto, aqui com essa... com esse recurso aqui. Pode fazer, Júlia, no teu texto? Anotassem, então. Escreva aí a literatura. Marcando, assim, com aquele amarelinho. Estão entendendo, gente? Sim. Tá. Professora, que eu não consigo fazer isso. Eu não posso editar nada do texto. Ah, tá. Nesse aqui não dá, né? Tá. Então, marquem aí, literatura, a dança, a arte de representar e a música. São quatro elementos que ele cita e depois ele compara com a questão escrever. Vocês estão me acompanhando, gente? Jói. Sim. Então, assim, é, às vezes, a Mariana achou meio difícil, né, Mariana? É um texto que não é muito simples, assim. É uma maneira que o poeta achou de defender ou de conceituar o que seria o ato de escrever. Escrever é esquecer. Embora eu possa não concordar. Geralmente, quando a gente escreve, escreve, a gente escreve para que aquilo fique marcado, né? Para que a gente guarde aquilo, para que a gente, relendo o que a gente escreveu, a gente reviva as coisas que nos fizeram escrever aquilo. Mas, para o poeta, escrever é esquecer, né? De ignorar a vida. No sentido de ignorar ou de, assim, de não viver aquilo que eu estou vivendo, de imaginar uma outra coisa. Então, eu escrevo uma história e... que é diferente do que eu estou vivendo agora. Nesse sentido, é que ele diz que escrever é esquecer. Queria saber agora colocações de vocês. O que vocês entenderam ou se vocês não entenderam, falem, alunos do oitavo. Por favor. O que vocês poderiam me dizer? Raika, tu entendesse aquela parte que ele fala entender, escrever é esquecer? É, entendi. Entendesse? Quando ele diz assim, ignorar a vida. Pensa aí. Entendi essa parte. O que seria ignorar a vida? Seria... Só um pouquinho. Ele meio que esquece o mundo ao redor dele quando ele começa a literatura. Isso. Exatamente, Brenda. Exatamente. Raika, tu consegue entender também, assim como a Brenda falou, de ignorar a vida? Ou seja... Era isso que eu ia dizer. Exatamente. eu vou entrar num mundo que é meu. Eu vou criar esse mundo. Então, essa minha vida, que talvez não seja muito agradável, eu vou ignorá-la. Vou criar uma outra. Vou criar uma história que é maravilhosa. Eu vou viver naquela história. Nesse contexto, gente, que ele quer dizer que escrever é esquecer. Tá? Aquela nova história que eu vou criar, ela vai ficar. Alguém vai ler. Ou não, né? Ou talvez só eu. Seja só para que eu leia. Mas nesse contexto, eu já soube ali da Brenda, já soube da Raika. Quero saber do Bruno. O que ele poderia comentar comigo sobre isso? sobre o que as meninas falaram agora? Não, Bruno? Eu sou sincera e não ouviu. Não ouviu. Marina, ouviu? Marina? Não. Mas tu estavas onde, Marina? Tô aqui. E tavas ouvindo o quê? Tipo, eu ouvi, mas não consegui entender. Ah, tá. Porque tava travando um pouco. Porque a minha interesse não tava tão boa. E tava travando. Sei. Isso tem acontecido muito, né? Pedro, tu entendeste essa questão escrever é esquecer? Eu? Hum. Sim, entendi. Dentro das duas possibilidades que a Brenda e a Raika colocaram, a Brenda Pires colocou e a Raika colocou, o que tu poderias acrescentar mais? Ah, eu acho que como o texto ele fala sobre o dom de escrever, porque a escrita é um dom que foi desenvolvido por milhares de anos, tem toda essa história desse ponto que a escrita evoluiu de todas as todas as culturas tem a sua própria escrita, né? Então, eu acho que isso é um bom ponto pra botar, né? Que sobre a evolução da escrita ao longo das décadas e anos e milênios que começou lá com os egípcios, se eu não me engano, não foi? ou começaram com os gregos? Ai, agora eu não sei te dizer, historicamente eu não sei te dizer, só sei que tem, inclusive, as escritas rupestres, rupestres, né? É, então, mas aí eram mais desenhos, assim, não eram bem escritos. Mas isso é pré-histórico, mas não é bem escrita, mas era a maneira que eles tinham de representar graficamente e não oralmente, né? Eu posso pesquisar aqui rapidinho? Eu vou pedir pra te pesquisar depois, Pedro, mas eu queria que tu prestasse atenção, isso que tu falasse tem muito a ver, tá? Mas a questão que eu queria enfatizar é a questão de escrever é esquecer. Que a princípio nos parece uma contradição, porque quem escreve quer deixar anotada alguma coisa, né? Escrever é esquecer nesse contexto do poeta é a questão que ele busca escrever para esquecer. Talvez para esquecer um amor não correspondido. Esquecer um amor, alguma decepção, né? Isso! Tem essas coisas, porque os poetas eles são muito, eles têm muito essas, esse, como é que eu posso dizer? Quase que uma viagem, quase que uma viagem, né, Pedro? Uma viagem, eu vou, eu não estou bem, eu não estou confortável agora onde eu estou vivendo, então eu vou criar um outro jeito de superar isso. É, daí que saem grandes obras, né, dos poetas. Grandes obras, exatamente, grandes obras. O Gabriel, o que tu querias falar? Não, eu queria falar que, que nem o Pedro estava falando ali, que os poetas eram muito sensíveis, que ele estava tentando buscar a palavra, daí eu fui falar, beleza, muito sentimentais, né? Sentimentais, muito bem, Gabriel. Ângelo. Oi. Ângelo. Oi. Poderias acrescentar mais alguma coisa da questão sentimentais, viajar, sair da realidade, procurar outro, criar outro mundo, outra realidade? Não sei. Então, assim, gente, a minha proposta que a gente possa elaborar um texto pensando nessa questão aí. Então, eu pedi para vocês anotarem no texto, né? As várias artes que aparecem aí, a literatura, a música, a arte de representar e... a arte de representar... E qual é a outra, gente? Alguém lembra? Tem da dança, da música... Isso, a dança, desculpa, a dança, eu havia esquecido. Tá? Que vocês pudessem marcar essas palavras aí, marcar essas palavras e para depois a gente poder construir o nosso texto. tá? Então, marquem essas palavras no texto de vocês e agora eu vou mais ou menos explicar como que você... como que eu gostaria que vocês produzissem essa... esse texto. Então, assim, eu vou colocar aqui no... no chat, até porque daí vai ficar gravado, né? Como que vocês vão criar esse texto? eu gostaria que vocês pudessem começar a criar nessa aula, que essa aula vai até 9 e 25, vai até... 10 e 10. Oi? 10 e 10. Tá? Então, primeiro, eu vou colocar aqui, vocês vão anotando, então, eu sempre, gente, marquem no caderno de espanhol, até para constar que foi dada essa aula, que vocês estavam nessa aula. Sempre é bom a gente documentar, né? Além da chamada, que eu faço a chamada aqui, mas eu percebo que alguns depois não estão na aula, né? Mas, assim, eu vou colocar aqui no chat, vai ficar gravado, então, assim, ó, o que que vocês têm que incluir nesse texto, tá? Primeiro, vocês vão colocar assim. Ok. Ok. Tchau. Tchau. Então, eu vou continuar colocando ali, tá? Escrever e esquecer vai ser o título que vocês podem colocar como uma fala, simplesmente uma fala citada, ou vocês podem colocar também como uma pergunta, tá? E daí depois vocês vão explicando. Oi, Laura. Não é mais fácil você falar em vez de escrever, porque quando a gente sair dessas aulas, a gente não vai mais ter isso em chat. O chat fica gravado, sim. Tá, mas não tá pra gente, tipo, não vai mudar pra gente, Laura. Ah, tá. Então, assim, agora eu vou colocar aqui, já escrevi duas... É só copiar e colar em, sei lá, no WhatsApp. Olha só, escrever e esquecer é o título, que também pode ser uma pergunta. Depois, escreva um texto de dois parágrafos, tá, gente? Eu não vou pedir mais do que isso. Quem quiser colocar um pouquinho mais, pode colocar. Mas, no mínimo, dois parágrafos, que não poderão ser apenas de duas linhas, tá? Escreva um texto de dois parágrafos citando o primeiro. Já copiaram isso? Oitavo? Sim. Sim. Primeiro, o que vocês vão colocar ali embaixo? Vocês vão colocar, falar um pouquinho do porquê de escrever. Aí vocês poderão fazer uma pesquisa, mas assim, gente, não é uma pesquisa histórica, tá? É uma pesquisa, assim, só pra vocês terem ideia. Por exemplo, essas duas possibilidades que o Pedro colocou, egípcios, ou gregos, ou pré-históricos, enfim. A necessidade de escrever vem desde, sei lá, quando. Coloquem essa frase. Coloquem só pra vocês saberem. Então, primeiro... Então, tipo, o primeiro parágrafo é isso? É. Ou é outra coisa? Que seria necessidade de escrever. Tá, então é um texto de dois parágrafos sobre a necessidade de escrever, certo? Necessidade de escrever. E depois vocês vão me dizer se, pra vocês, tá? Dentro do teu contexto, escrever é esquecer? Ou escrever é viajar? Ou escrever é o quê? Tá? Então, a necessidade de escrever e a função da... A função da escrita. Vocês poderão, gente, viajar nesse texto, tá? Ou então, se vocês lembrarem de alguma vez que vocês tiveram necessidade de escrever, porque não conseguiam falar. Isso também é possível. Né? Já ouviu isso. Muitas vezes aconteceu. Muitas vezes. E quando eu não sei falar, também não sei escrever, né? Nunca pode falar, não. Como assim, Bruno? Não sei se vocês têm o hábito, eu sei o que vocês estão fazendo para a professora Cecília. É uma espécie de diário. De diário, né? Só que, às vezes, a gente tem um diário... Eu confesso, gente, que eu já comecei vários diários escritos, mas eu nunca levei muito adiante. Alguém aqui tem esse hábito, que eu acho que é um hábito bem interessante? É difícil. É difícil. De eu expressar o que eu estou sentindo, depois eu posso, daqui a uma semana, um mês, ler aquilo e ver como, nossa, como eu estava errada, ou como realmente estava certa, né? Uma maneira de a gente refletir até sobre as várias situações que a gente vive durante o dia, ou durante a semana, ou enfim, né? Aquele dia específico. Então, gente, mais ou menos, ficou claro para vocês? Sim, acho que é só essa necessidade de escrever e a função da escrita para mim, também é para anotar, né? Sim. Mas daí, tipo, eu vou botar um exemplo, necessidade de escrever. Eu vou botar dois pontinhos, vou falar a minha necessidade de escrever. A tua necessidade, sim. A tua necessidade de escrever. A gente ia fazer um texto criando um outro mundo, assim. Não, não, a princípio, nós vamos falar, por isso que eu coloquei esse texto de um poeta. Foi um poeta que relatou o que para ele representa o escrever. E ele ainda faz uma analogia com as outras artes, né? Com a música, com a dança, com o ato de representar. Então, para ele, a literatura, ele está falando de literatura. No nosso caso, a gente não cria... Não é uma literatura que vai ser lida por muitos, ou vai ser vendida, ou nos vai transformar num grande artista, né? Mas no caso dele, sim. Então, o que seria o escrever para nós, tá? Porque depois, gente, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho também a questão do nosso texto argumentativo. Quando eu quero provar para alguém uma coisa que eu penso. Só que eu não vou dizer eu acho isso. Não, eu vou argumentar. Eu vou colocar, baseado em outros fatos ou em outras informações que eu tenho, eu vou argumentar para que o meu leitor realmente se conforme com essa minha ideia, tá? Isso ainda mais, um pouquinho mais adiante. Primeiro, a gente vai ver como que a escrita é para mim. Como que ela é... Como que eu consigo expressar de maneira que a pessoa, que a outra pessoa, me entenda. Estão todos me acompanhando? Sim. Ângelo? Sim. Ângelo, agora tu ouvisse? Sim. Sim? Entendesse o que é para fazer, Ângelo? Ficou anotado? Ficou registrado aí? Naomi, Naomi, como é que ficou para ti? Naomi? Oi. Oi. Oi, como é que ficou para ti essa atividade? Ah, sei lá, o que que tu quer dizer com... tipo, ficou assim para mim? É, se tu vai saber fazer, né? Começar a fazer esse texto. Tu viste o título? Não. Não? Eu coloquei aqui no chat, vai lá. É a necessidade de escrever? É, um pouquinho antes. O título é... Escrever é esquecer. Aí, como eu já falei antes, vocês vão poder colocar... Escrever é esquecer. Ou, escrever é esquecer. Porque daí, se for uma pergunta, vocês vão ter que utilizar o texto para respondê-la. Se for uma... simplesmente uma... um enunciado, vocês vão escrever também de acordo com o que vocês colocaram aí. Ou vocês podem também, citando o poeta, né? Porque a gente leu uma parte da citação do poeta. Pelo que eu percebi, vocês compreenderam. Sim ou não? Compreenderam o que o poeta diz? Sim. Tá. Gabriel... Eu tenho uma pergunta. Fala, Raika. É, que você escreveu aqui no chat, necessidade de escrever e daí depois a função da escrita para mim. É em parágrafos diferentes? Aqui. Ah, tá. A necessidade de escrever, Raika e todos os demais, se refere à questão humana, né? O porquê que... o porquê que existe a escrita? O porquê que os homens... eu digo os homens como... como humanidade, né? Porquê que eles tiveram essa necessidade de escrever? Isso seria fundamental vocês colocarem no texto de vocês. Vocês vão... enquanto vocês vão pesquisar e vão... inclusive se vocês quiserem agora nesses... não temos mais dez minutos, né? Vocês pesquisem isso e eu vou criar a sala de vocês lá no Classcom, tá, gente? Gente, vou enviar os convites para vocês e aí vocês podem colocar esse texto lá. Entendido, queridos? Entendido. E após o... que dia para entregar essa atividade? Essa atividade é a partir da segunda-feira que vem, que a próxima segunda-feira... a segunda... segunda vocês vão receber, né? Vocês vão poder entregar até o dia 13. 13. Tá? Tá. Então, gente, antes de eu terminar aqui, eu queria saber se a Mariana tem alguma dúvida, o Vitor Hugo, que eu não ouvi, a Manu... Manu? Eu não tenho. Tá de boa, Vitor? Tá. Manu? Manuela? Dúvidas, Manu? Não tem. Olha, eu quero ver, gente, tá? Porque agora é hora de tirar dúvida. Tá? O Gustavo, também tá tudo certo, Gustavo? Gustavo? Ok. Então, gente, nós vamos... Eu vou enviar para vocês também no grupo, eu acho que no grupo, para eu explicar um pouquinho melhor isso daqui, tá? No grupo que a gente tem ali de... de UATS. Então, vocês vejam o documento ali e... Se tiver alguma dúvida, podem solicitar, podem perguntar, podem me chamar no UATS, que fica mais fácil. Claro, gente, por exemplo, hoje à tarde eu tenho dentista, então... Mas é para chamar no grupo ou no particular? Tanto faz, gente. Para mim não tem problema, porque às vezes no grupo é bom, porque a dúvida da Raico, a dúvida do Bruno, a dúvida do Gabriel, pode ser a dúvida de outros. Tá? Então, o que eu não acho muito legal, gente, é chegar no grupo e dizer, professora, não entendi. Eu estou pedindo aqui quase que um por um. E vocês estão dizendo que estão entendendo. Só não sei do Gabriel. Gabriel, pode me dizer? Sim, prof, eu estou entendendo. Tá, não, do outro Gabriel, desculpa. Ah, tá. O outro Gabriel. Oi, fala aí, Gabriel. Gabriel, entendesse os critérios desse texto, entendesse como que é para criar. Releiam o texto que eu enviei do Fernando Pessoa, tá? Se quiserem citá-lo no texto de vocês, façam também. Tá bom? Então, tá, gente, até a próxima aula. Tchau. Tchau, não esqueçam que... Tchau, prof. Tchau, tchau.